Meus irmãos, conforme já anunciado pelo reverendo Samuel, abramos nossas Bíblias no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, verso de número 18. João, capítulo 1, verso de número 18. Leamos. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Chegamos assim, irmãos, ao último verso da sequência do prólogo, da introdução do Evangelho do Apóstolo João. Bom, lembrando um dos aspectos centrais, estes 18 versos introdutórios, eles preparam o terreno, por assim dizer, para tudo que vai ser exposto na sequência deste Evangelho. Portanto, aquilo que é destacado aqui como um parâmetro, como um princípio norteador de uma leitura adequada do restante do Evangelho, será exposto em maiores detalhes ou pressupondo todos os conceitos, ideias e princípios estabelecidos aqui. Chegamos, então, ao verso 18, que encerra esta preparação para uma correta leitura do Evangelho, com a expressão final. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus Cristo quem o revelou. Ecoando, em grande medida, o verso primeiro desse prólogo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E como que uma moldura, escrevendo de um modo extremamente sistemático, muito claro, o apóstolo João, ele agora termina, em grande medida, como ele começou. Após ter descrito uma série de importantes informações, que certamente no momento oportuno iremos revê-las num caráter mais geral, para termos em mente uma composição do todo. Aqui, no momento, vamos nos concentrar no verso de número 18. A primeira expressão, ou podemos destacar aqui três expressões, ou três estruturas desse verso afirmativas. A primeira delas é ninguém jamais viu a Deus. A segunda é o Deus unigênito, que está junto do Pai, segundo aspecto, é quem o revelou. Então, nós temos três estruturas, digamos, a serem observadas com atenção. A primeira delas, a proposição inicial, diz, ninguém jamais viu a Deus. Com grande frequência, as pessoas, ao longo do tempo, têm lembrado do caso de Moisés. E não é à toa, nos versos anteriores, ou exatamente no verso anterior, Moisés é citado. Apresentando, assim, exatamente um paralelo entre a revelação dada, por meio de Moisés, e a revelação agora, por meio de Jesus Cristo. No entanto, o que por vezes chama a atenção, está contido exatamente em Êxodo, capítulo 33. Em que é afirmado, de um modo claro, que Deus falava com Moisés face a face. E, geralmente, a pergunta que vem é, bom, mas como assim? Se ninguém jamais viu a Deus, como Deus falava com Moisés face a face? E agora? Como vamos sair dessa? É muito simples. O primeiro passo é ler o texto. Vamos lá, convido os irmãos a voltarem algumas páginas lá para Êxodo, capítulo 33. E veremos como, na grande maioria das vezes, e este é um belíssimo exemplo, Algumas das dúvidas que nós temos são dúvidas nossas, não são dúvidas impostas pelo texto bíblico, e que, certamente, uma leitura simples resolve sem nenhuma dificuldade. Vamos lá, Êxodo, capítulo 33. Observemos. O Senhor disse a Moisés, Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Bom, a gente até que não possamos fazê-lo agora em detalhes, mas há uma linha, certamente muito coerente, que entende que a expressão o anjo diz respeito ao anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, pode ser definido, tecnicamente, como uma teofania, ou uma revelação de Deus, mas especificamente por meio da segunda pessoa da trindade. O verbo que seria encarnado é eterno. Portanto, esta linha argumentativa demonstraria exatamente um fato que é muito caro a toda a nossa tradição teológica. Não há separação entre os evangelhos como uma ruptura. Há, na verdade, uma continuidade. O Deus que se revela no Antigo Testamento se revela também no Novo Testamento, e o fio condutor é Cristo. O crente no Antigo Testamento era salvo do mesmo modo que o crente do Novo Testamento até os nossos dias. Este é o nosso alvo final, e o alvo final da exposição do Evangelho do apóstolo João. Não, só uma salvação, Cristo. Sempre, em todo o tempo, só houve um único meio de sermos salvos, através da fé em Cristo. Qual a diferença entre os dois testamentos? A diferença básica para o momento, que nos serve momentaneamente, e é mais do que suficiente, é que o crente do Antigo Testamento era salvo pela fé no Cristo que viria. Nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. Mas, em ambos os casos, ele só era salvo pela fé. Fé depositada única e tão somente em Cristo. Portanto, a revelação sempre foi por meio de Cristo. O anseio pela revelação total, completa, plena em Cristo permeia todo o Antigo Testamento e aqui é um apontamento importantíssimo que devemos considerar atentamente. Cristo não surge na história em um dado momento. O Filho de Deus é eterno, gerado eternamente, desde sempre. para todo o sempre. Observemos agora, retornando ao texto, verso 3. Vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. A presença do Senhor é uma presença santa. Não se pode estar diante do Senhor, não se pode estar diante do Senhor de qualquer modo, agindo, vivendo, pensando, sendo pecadores, ou vivendo de um modo descompromissado, esquecendo da seriedade que é estar diante do Senhor. verso 4. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a plantear e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horeb em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Mais um pequeno parêntese. Quando nós estudamos capítulo 1, verso 16, nós temos exatamente uma expressão correlata que poderíamos chamar de Deus tabernáculou, ou a presença do Senhor. Aqui está mais uma evidência paralela do texto que estamos analisando já há alguns domingos. Continuemos. Verso 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Verso 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Eis aqui o texto que, entre aspas, nos complica. Aguardemos. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Mais um rápido apontamento aqui. Um dos nomes que Isaías descreve Jesus Cristo é Deus conosco. Captam a ideia? Deus com o seu povo. A presença do Senhor com o seu povo. Descrito como, certamente, a maior de todas as bênçãos, por isso o povo treme. O Senhor não vai conosco? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Por isso eles choram, pranteiam. Deveríamos fazer o mesmo. Se o Senhor não for conosco, nenhum suspiro de vida haverá. A presença do Senhor é a maior de todas as bênçãos. Deus conosco. Emanuel. Sigamos adiante. Verso 12. Moisés disse ao Senhor, Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste que enviarás comigo. Disseste, Eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei o favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha o favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu, A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, Farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Como então? Deus falava com Moisés face a face, se não é possível ver a face. A resposta é simples. É uma figura de linguagem. É um modo arcaico, no texto original, de descrever intimidade, pessoalidade. Não no seu sentido puramente literal, que agora aqui aparece. diz respeito ao fato de que Deus falava com Moisés como um amigo. À frente de Deuteronômio é destacado que Moisés é singular dentre todos os profetas, e não haverá nenhum igual a ele dentre os profetas humanos, porque Deus falava com ele face a face, como se fala com um amigo. Intimidade com o Senhor. Este é o ensino. Esta é a resposta. Ele recebia, de fato, a presença do Senhor, a comunicação do Senhor, ouvia o Senhor. Um dos objetivos desta ênfase, deste destaque, é exatamente para validar, não Moisés em si, mas a obra do próprio Deus realizada por meio de Moisés. Chancelar a própria revelação. Quem recebeu as tábuas da lei? Moisés. Por isto, no prólogo, o apóstolo João destaca a revelação que Deus oferece por meio de Moisés, mas agora por meio de Jesus Cristo. Uma das estratégias, princípios, estruturas recorrentes do apóstolo João é fazer uma comparação que mostra a amplitude, destacar uma coisa da outra. Por isso, ele diz que é graça no lugar de graça. A graça da lei agora é substituída pela graça da revelação em Cristo Jesus, desta plenitude. Mas a presença do Senhor, aquele que se revela de um modo gracioso para com o seu povo, para mostrar-lhe o caminho, está presente desde o Antigo Testamento. Deus conosco. Deus agora descreve verso 21. Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face não verá. O que nós encontramos aqui é um princípio determinante. Sendo quem somos, pecadores miseráveis, indignos, nem mesmo Moisés, o maior de todos os profetas, poderia ver a Deus, a sua glória plena. porque estar diante da glória plena do Senhor seríamos de pronto destruídos. Nós não podemos estar diante de Deus sendo quem somos, o santo dos santos, o mais sublime e inefável, diante de quem nós somos. Tantos pecados cometidos, a nossa miserabilidade, indignidade, não podemos estar na presença de Deus sendo quem somos. Por nós não há saída, não há como. Por isso, agora, retornemos ao Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 18. Ninguém jamais viu a Deus. Não por si mesmo. Agora, creio que as coisas ficam tanto quanto mais claras. No entanto, o que outrora foi uma figura de linguagem, o modo de falar, agora, já não é mais uma figura de linguagem. é uma figura concreta, real. Por meio de Cristo, é possível conhecer o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Nós não podemos vê-lo. Os nossos olhos não podem contemplar a sua face gloriosa. Não podemos. Mas há uma forma. Cristo. O verbo encarnado. Por isso, o texto continua. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus por si mesmo, pela sua própria capacidade. O Deus unigênito. Ou, a expressão correlata que perpassa o próprio conceito aqui diz respeito também a filho unigênito. Ambos os dois aspectos se entrelaçam. Filho unigênito diz respeito à ênfase que já foi apresentada anteriormente ao longo do prólogo que ele é único. Ele é único da sua espécie. Ele é único da sua categoria. Há uma distinção. Primogênito é o primeiro dentre vários de uma linhagem. Mas aqui, Cristo é descrito como único. Não há um igual. as inúmeras tentativas por vezes mais recentes de apresentar que cada sistema religioso possui uma espécie de revelador que estruturalmente se assemelha a um Cristo. Nada mais equivocado do que isto. Não há. Só há um. Não há outro. Não há nenhuma novidade nessa perspectiva. ela sempre ocorreu deste modo ao longo dos tempos. Por sinal, uma rápida abordagem com respeito à história da teologia cristã ou à história do pensamento cristão especificamente recortado pela cristologia. As abordagens cristológicas ao longo do tempo as mais tratadas ao longo do pensamento cristão rapidamente iríamos observar com plena certeza de que o sistema teológico que fora mais atacado dentro da biblioteca teológica é exatamente a cristologia. Deturpações com respeito à pessoa e à obra de Cristo Deus ou homem? Espírito ou matéria? Apenas encarnado e ressurreto ou apenas um exemplo de vida a ser seguido? As ênfases que causam esta ruptura todas elas tendem a validar um aspecto em detrimento do outro. Logo, qualquer uma delas está totalmente equivocada. Ele é Deus-homem. O infinito Deus-homem. O único. Único. Não há outro. nem em nenhum aspecto. Ele é único em sua existência. Ele é único em sua obra. Ele é único em sua pessoa. Ele é Deus. Por isso a ênfase do apóstolo João. Deus unigênito. E a expressão que o categoriza já na sequência é que está junto do Pai. Ou outra versão traz que está no seio do Pai. esta expressão também em uma figura de linguagem muito cara aqui. Por sinal, cara ao próprio apóstolo João que estava reclinado no seio do mestre. Ela traz consigo dois aspectos. Autoridade e intimidade. a intimidade com o Pai aqui aplicada a Jesus Cristo é o que promove a sua autoridade porque Ele é Deus. Ele revela diretamente do Pai sem intercursos. Não há nenhuma falha nesta comunicação. Ela é direta. Ele é Deus. E é sendo Deus Ele revela quem é o Pai na sua interesse de plenitude. A mesma essência. Pessoas distintas mas a mesma essência. E um dos pontos e aspectos mais enfatizados ao longo da historicidade dos estudos com respeito a pessoa e obra de Cristo diz respeito exatamente ao fato que se Jesus Cristo não é homem Ele não pode representar a raça. Se Ele não é Deus Ele não tem poder sobre a morte. Logo somente o infinito Deus homem pode vencer a morte e nos conferir o suprimento da maior necessidade humana a solução para a morte. como já apontamos na exposição anterior a solução para a morte sim. O ditado popular está errado. Ele parte de si mesmo para si mesmo com uma tentativa de estimular ou aplacar a dor momentânea de alguém mostrando uma dor muito maior. cor a solução para tudo só não tem solução para a morte. Tem. É Cristo. A solução para a morte é Cristo. Ele assim se revela porque Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. O verbo que se fez carne. E a expressão final é quem o revelou. A palavra aqui utilizada é uma palavra muito conhecida no meio dos seminários. Aqueles que fizeram teologia, os pastores, os seminaristas e certamente quem está perto já ouviu em certa medida alguns dos lamentos e descrições de um ou outro com respeito à dificuldade da matéria que recebe esse mesmo nome aqui. Talvez já tenha ouvido a expressão termo exegese. É certamente uma das matérias que mais causam terror no mundo dos seminaristas. Mas ela traz alguns elementos importantes aqui que nos associam a entender o que é esta revelação. Esta matéria trata do próprio texto bíblico. o seu objetivo é que o texto bíblico fale, que leiamos o texto e que ele salte, seja tirado do texto. Há uma pequena modificação num prefixo trocando ez para ez, ou seja, no lugar de ezegese escrever-se ezegese. e essa distinção ela é interessante porque ezegese significa colocar no texto. Ezegese é que o texto fale com fidelidade. E exatamente esta categoria que de certo modo está próximo a nós direto ou indiretamente, ainda que você não tenha ouvido falar dessa palavra, mas ela é muito citada, converse com os nossos seminaristas e eles vão descrever as alegrias e durezas de todo esse processo. Os pastores talvez a gente tenha esquecido as agruras do tempo, mas talvez não, as dificuldades elas permeiam a todos geralmente, em alguma forma. Então, essa palavra ela nos ajuda a entender porque o que Jesus faz é deixar que Deus fale. Ele revela, Ele mostra, Ele é o intérprete, Ele é o expositor, Ele quem reverbera quem Deus é. E, por outro lado, o nosso modo de tratar deve ser deixar que Cristo fale e não querer impor conceitos ideias, a quem é Cristo, o que Ele tem a dizer. E é o que, ao longo do tempo, as pessoas fazem recorrentemente, mesmo no meio cristão, colocar palavras na boca de Cristo. Palavras que sejam convenientes, que não mostrem quem nós somos, que escondam as nossas responsabilidades, que escondam toda a mazela que existe no nosso coração. são tentativas artificiais inúteis de esconder motivações pecaminosas. Deixar que Cristo fale é ouvir a sua voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça atentamente o ensino de Cristo. No entanto, há um problema recorrente, inevitável como sempre. Ouvir a voz de Cristo necessariamente implicará em suprimir a minha própria voz. Isso é uma dor terrível. Admitir que nós não conhecemos nada, não sabemos nada, não podemos nada, não temos nada. Mas em Cristo nós temos tudo. Somente nele nós temos tudo. Cristo revela o Pai. E aqui o que nós encontramos é exatamente isso. ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode ver a Deus por si mesmo, mas o Deus unigênito único, filho único, único de sua espécie, único do seu ser, não há outro igual, não há nada que se compare a Ele. É este que está numa posição de intimidade com o Pai, porque Ele é da mesma essência, Ele é Deus, mas também numa posição de autoridade, a autoridade de Cristo sobre nós, como revelador, como o único revelador do Pai. É isto que este texto nos ensina? No entanto, o seu ensino permanece porque Ele agora serve como um padrão norteador para a compreensão de todo o restante, como já dissemos. E nós vamos observar exatamente ao lermos este Evangelho a partir desses critérios, perceberemos a sublimidade da revelação de Deus em Cristo Jesus, a suficiência de Cristo em revelar o Pai quem Ele é. Como podemos observar aqui esta aplicação ou a sua aplicabilidade propriamente dita? A própria vida e obra de Cristo revelam quem é Deus. Há ao longo do tempo uma tendência da igreja cristã no seu sentido geral de ter uma ênfase espiritual lembrar de Cristo no seu nascimento e só lembrá-lo de certo modo na sua morte e ressurreição enfatizando portanto o seu caráter espiritual o seu caráter divino devemos fazê-lo sem sombra de dúvidas devemos lembrar constantemente do nascimento vicário do nascimento virginal de Cristo da sua morte vicária como iremos fazer na próxima semana nesta próxima semana devemos fazê-lo sim sem sombra de dúvidas mas não podemos esquecer do aspecto material e concreto Cristo como homem como exemplo de vida e neste aspecto precisamos destacar que ele também revela quem Deus é e como ele o faz podemos observar alguns momentos permeando todos os evangelhos por vezes Cristo é descrito orando dedicando tempo em oração é frequente essa expressão ele se separando indo para um lugar para orar mas ele é Deus mas homem Cristo é o nosso redentor e o nosso exemplo por excelência a estatura de varão perfeito é Cristo ele mesmo sendo Deus dedica muito tempo a oração e desafia os irmãos a lerem os quatro evangelhos e destacar as inúmeras vezes em que Cristo dedica-se a oração uma delas está aqui no evangelho de João e vale a pena destacá-la nos momentos que antecedem o seu sacrifício na cruz ele chora lágrimas exala sangue exatamente pelo peso dos nossos pecados e ele ora a Deus pedindo passa de mim este cálice demonstrando exatamente que o desafio a dor e o sofrimento perpassam a existência humana ele é homem mas sem pecado mas homem sabe o que é sofrer a carta aos hebreus diz isso ele pode nos socorrer porque sabe quais são as nossas dores no entanto ele continua que se faça a tua vontade demonstrando um princípio determinante que traz consigo o próprio conceito da oração submissão à vontade de Deus isto é orar Cristo orava frequentemente constantemente crescendo desenvolvendo a sua intimidade com o Pai mesmo ele sendo da mesma essência que o Pai Deus também mas o homem precisa orar ele dedica muito tempo de todo o seu ministério a oração oração e oração partindo do princípio que ela é submissão à vontade de Deus a despeito de todos os desafios dores e sofrimentos devemos seguir o seu exemplo um outro exemplo é o modo como Cristo dominava a palavra a escritura sempre pronto para responder destaque-se no tempo em que ele foi tentado por Satanás no deserto todas as investidas de Satanás deturpando o texto ele saca a escritura e responde precisamente a Satanás as investidas de Satanás este é outro exemplo a ser seguido como combater a tentação como combater as investidas do diabo como combater os nossos impulsos pecaminosos escritura cheios da palavra conhecendo a palavra respondendo com a palavra numa exegese deixar deixar que o texto fale não que o texto diga o que eu quero mas que o texto diga o que ele deve dizer queira eu ou não as nossas opiniões pouco valem diante da verdade na verdade elas podem ser a nossa destruição podem ser a nossa destruição muitos hoje dizem com ares de algo sublime siga o seu coração siga as suas emoções nós sabemos qual é o alvo o que vai levar morte siga o seu coração e o alvo final será a sua morte siga a Cristo e o alvo final será vida completamente diferente podemos também destacar alguns elementos que nós vamos encontrar como esse princípio ele é determinante em outros aspectos quando Jesus Cristo ele lida com Nicodemos o homem da lei conhecedor da lei mas faz uma pergunta tola no entanto há um princípio e eu gosto de destacar proveniente de Francis Schaeffer ele dizia o princípio é respostas honestas a perguntas sinceras aplicando esta perspectiva aqui podemos observar que por mais tola que seja a pergunta de Nicodemos o homem da lei o homem que deveria conhecer retornar ao ventre da minha mãe mas era uma dúvida sincera que o incomodava e Jesus pacientemente trata cuida porque havia o desejo de aprender conhecer de querer saber mesmo demonstrando a sua infantilidade bom a bem da verdade quem de nós não faz perguntas infantis tolas mas há uma distinção entre aquele que quer aprender e aquele que quer testar compare-se com o modo como Jesus tratava os fariseus o objetivo não era aprender mas do alto da sua arrogância e suposta suficiência achavam que poderiam encontrar Jesus em erro e falha e Jesus o chama chama em alguns dados momentos como sepulcro caiado raça de víboras então estou dizendo que devemos tratar alguém assim Jesus o podia nós precisamos saber distinguir entre aquele que de fato quer aprender e nós podemos oferecer àqueles que querem passar rasteiras que não tem impulso de querer aprender Jesus dedicava tempo a estes trazendo assim sabedoria no modo de lidar com indivíduos de pessoas também observamos aspectos que são frequentes aqui ao longo deste evangelho exalando exatamente esse princípio revelacional em Cristo mostrando quem Deus é e o que ele faz eu ouço a voz das minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz e compreendem saber quem é Cristo distinguir a voz de Cristo da voz de um falso pastor nas cartas o apóstolo João chama de anticristo não é aquele que se apresenta claramente contra Cristo mas aquele que quer tomar o lugar de Cristo e usa a estratégia de assemelhar se a ele o máximo possível para enganar mas se nós conhecemos o nosso pastor não ouviremos vozes heréticas erradas distorcidas só ouviremos a voz do nosso supremo pastor Cristo e a voz dos pastores dos nossos pastores que tem uma autoridade derivada do supremo pastor deve ser ouvida exatamente por isso na nossa tradição reformada há uma doutrina que é chamada tecnicamente de vox dei a voz de Deus o pregador quando prega com fidelidade as sagradas escrituras ele é boca de Deus mas a expressão determinante é quando ele prega com fidelidade a escritura há uma certa tendência de se descrever assim quando o pregador prega ele é boca de Deus faltou o critério o critério que define é a fidelidade à escritura fidelidade ao supremo pastor que é Cristo portanto a autoridade não nos é intrínseca mas ela é derivada ela pertence a Cristo e a nossa responsabilidade está com Cristo tanto do que devemos dizer como como devemos nos portar e obedecer esse princípio de autoridade aqui permeia constantemente outro aspecto que podemos destacar diz respeito ao que já vimos tratando até aqui dentro desta perspectiva de demonstrar os anseios humanos por solução por sentido por resposta aos seus questionamentos existenciais mais profundos e um dos critérios que temos utilizado é exatamente aquele proveniente da própria filosofia certamente uma das expressões se não a expressão mais elevada de tentativa de solução de anseios existenciais humanos ao longo da história há alguns apontamentos com respeito à origem da filosofia um deles diz respeito ao fato de que alguns filósofos antigos ao observarem o mundo viam permanência e mudança transitoriedade como entender o mundo o mundo que muda mas é constante e eles começaram a construir o pensamento filosófico em torno de um termo mais especificamente um verbo o verbo em grego toon que significa o ser também chamado de ontologia o estudo sobre o ser quando nós lemos Moisés ou Êxodo mais especificamente Moisés pergunta para Deus quando o farol perguntar quem me enviou o que eu direi qual é a resposta eu sou percebem a proximidade aqui ao longo desse evangelho nós encontramos as expressões de Jesus como eu sou eu sou o pão da vida eu sou a água eu sou a vida eterna eu sou ao longo do tempo a humanidade vem buscando respostas aos seus anseios explicação ao que está diante dos seus olhos sentido para a sua vida e a escritura destaca tão claramente eu sou só que é um distintivo que muda tudo de figura eu sou não exige um complemento para nós exige para Deus não ele é e Cristo aqui é descrito também como aquele que é ele não precisa de acessórios ele não precisa de qualificações e quando o faz o faz para comunicar-se a nós ao longo do tempo essas mudanças vão acontecendo discussões sobre múltiplo e uno universal e particular elas só podem ser respondidas na trindade e Cristo expressa a trindade Cristo revela a realidade da trindade só podemos entender os particulares por meio de universais e universal por excelência é Cristo que revela o Pai à luz dele nós podemos entender as nossas particularidades entender quem devemos ser entender os nossos erros e equívocos ele é o referencial por excelência o único referencial por excelência não há outro não há outro em Cristo nós encontramos exatamente outro elemento a filosofia pode ter surgido também como uma tentativa de separação entre mera opinião e um conhecimento técnico uma das palavras mais importantes aqui deste evangelho é a palavra conhecimento mas nem é não há nenhuma das duas que o mundo vem utilizando como tentativas de solucionar os seus dilemas opiniões particulares individuais ou a tentativa abstrata meramente de caráter intelectual e racionalista de tentar encontrar a solução para os seus dilemas e aqui é descrito exatamente o contrário é o mesmo princípio no entanto ele muda completamente de um modo completamente diferente porque não é um conhecimento descompromissado como uma opinião mas também não é um conhecimento que pode ser restrito à esfera de nossas capacidades intelectuais é um conhecimento da essência que só é possível por meio de um relacionamento íntimo com a fonte de todo saber e conhecimento por isso nós podemos observar João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 14,6 que lemos disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim João 17,3 a vida eterna é esta que conheçam a mim e a ti é o nível mais elevado de conhecimento humano que podemos desejar ter é conhecer o pai por meio do filho não há outro conhecimento não há outra forma não há outra expressão mais sublime que esta e exatamente essa intimidade que existe entre o pai e o filho nos é transmitida por meio do filho e aqui encontramos também a expressão mais concreta do amor e da justiça de Deus em Cristo em Cristo Deus não é somente amor Deus é justiça deixar de reconhecer a justiça de Deus é invalidar ou no mínimo relegar a uma segunda importância o sacrifício redentor de Cristo se ele morreu por causa dos nossos pecados da nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus para restaurar a relação que fora rompida se não há pecado não há ruptura portanto negar o pecado é negar a necessidade de sacrifício de Cristo e acima também é negar a grandeza da redenção que Cristo nos oferece reconheçamos os nossos pecados sempre é a única forma e saída de usufruirmos dos benefícios redentivos de Cristo aqui e agora reconhecer nossa incapacidade impossibilidade quão miseráveis nós somos mas reconhecermos para depositarmos somente em Cristo a plena e total confiança somente nele somente nele e encerro com João 14 6 mas digamos numa tradução literal o texto traduzido ele não está errado em hipótese alguma não me entendam mal disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim entanto a força do seu texto na sua literalidade se fôssemos colocá-lo palavra a palavra literalmente poderíamos traduzi-lo da seguinte forma disse Jesus somente eu apenas eu ninguém além de mim sou o único caminho a única verdade a única vida não há outro não há outro não há outra alternativa Cristo e mais algo não é Cristo somente Cristo plenamente Cristo porque Deus amou o mundo de tal maneira que vou seguir o exemplo do reverendo Samuel aqui vou pedir para que todos fiquem em pé e digam vamos terminar dizendo esse texto certamente sabemos de qual porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna amém